Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta, mais um vídeo para o canal e para todos aqueles que me pediram um patch para o melhor PES da história, o PES 2013. Eu estou trazendo para vocês o patch da equipe BM PES versão 2024, que é atualizado toda santa semana. Toda semana os caras adicionam novas faces, novos estádios, novos uniformes e é obviamente o mercado da bola não para, os caras sempre estão atualizando. E para você que está curioso para saber tudo o que tem, já estamos aí no menu principal e vamos olhar as ligas, copas, menus, Master League, rumo ao estrelato, faces de jogadores e gameplay. Depois vocês dão aí a nota de 0 a 10 para esse patch, vamos ficar de queixo caído. Começando com as copas, dá uma ligada na UEFA Europa League. Os caras já criaram a Eurocopa 2024. Aí o menuzinho maneiro de amistosos, tudo para você se divertir com seu parceiro ou jogar contra a máquina. Champions League, está aí na parada. Libertadores da América, essa não poderia faltar. E aí ó, sua Master League. Quem nunca jogou uma Master no PES 2013 é doente ou é novo e não teve tempo de jogar. E também o rumo ao estrelato que é bem divertido, provavelmente a gente vai fazer uma série ou uma série com cada um desses dois modos em breve. Fica ligado. Competições rápidas. Tem o campeonato brasileiro para você jogar ele fora da Master também, se você quiser ou dentro da Master, obviamente. Tem a Copa do Mundo de 2022, a Euro como eu mostrei. Tem aí a Copa das Nações Africanas, Copa América. Tem essa Copa da Ásia, muita coisa. Esse é o menu de atualizações, onde como eu disse, toda semana os caras estão metendo marcha. Dá uma ligada que o PES 2013 tinha a galeria onde você salva os seus replays e vê todas as suas conquistas. Os troféus todos vão para essa galeria, mas no off, olha só, dá para ver todas as conquistas. Já ganhei Libertadores aqui, hein, tá ligado? E ó, mano, todos os títulos ficam aqui caso você conquiste-os. Os apelidos que você vai ganhando durante as séries, principalmente de Master e rumo ao Estrelato. Todos eles ficam salvos. E são muitos, ó. Vem cá embaixo. Deve ter o quê? Uns 500. Vamos conferir os outros campeonatos que tem dentro do patch. A Premier League também, obviamente. Tudo que eu vou mostrar aqui tem também na Master League. Olha só a Premier League, olha só a segunda divisão inglesa. Também tem a Ligue 1, primeira francesa. A primeira italiana que é a Série A. O campeonato holandês. A La Liga, primeira divisão. E a segunda divisão. Campeonato alemão, a Bundesliga. O campeonato português. Brasileirão, Série A. Com todos os times que já subiram. Os times que caíram, vazaram. Assim como os da Série C, como o Amazonas. Tem os times que caíram da A para B. E os outros times da C para B. Campeonato argentino. Tem o campeonato do Messi. A MLS. Campeonato americano. Tem aí o Mundial de Clubes, ó. Olha só os times que tem. Tem o Al-Ilau do Neymar. Tem o Al-Jazeera. O Al-Nars de Cristiano Ronaldo e Sádio Mané. Tem também o Al-Etifak. Tem o Al-It-Had do Benzema até o momento. Benzema tá pra sair. Se sair, ele vai sumir daqui também. Vários e vários outros times, ó. 26 no total da UEFA. São times que jogam Champions, que jogam Europa League. E acabam não estando nas competições do jogo. Menuzinho com mais 44 times aí da Libertadores da América. Mano, muito insano. E não é só isso. Tem lendas do campeonato brasileiro. Aqueles jogadores históricos. Olha só o Newton Santos aí, por exemplo. O Jairzinho. O Garrincha no Botafogo. A gente vai até ver a face dos caras. Se você nunca ouviu falar, esse aqui é o cara. É o Anjo das Pernas Tortas. O lendário Garrincha. E tem vários outros, né? Isso aí que não bota fogo. Tem as lendas do Corinthians. As lendas do Flamengo. Se liga como tal o Galinho Zico. Lenda rubro-negra. Lendas do Fluminense. Lendas do Grêmio. Do Santos. E no Santos você vê a versão do Neymar, né? O Neymar dos tempos do Santos. Com o Moicano. Do menino Ney. Aí só se tu for maluco de não botar o Pelé nessa parada, né? O Pelé aí com a camisa do Santos. Tem as lendas do Vasco. Da Gama. Do Internacional. Tem do Palmeiras. Tem do Corinthians. Caraca. Muita coisa. E tem aqui, ó. O time feminino também do Palmeiras. O time feminino do Vasco. E o do Corinthians também, ó. O patch também possui mais de 50 estádios. Os 23 que vocês estão vendo aqui são os que já vêm dentro do jogo. Mas esse patch apertando o F1 no seu PC ou notebook. Você já tem acesso a uma infinidade de novos estádios e outras coisas que dá pra você alterar tudo. Desde placares, mano. Até o placar da Globo. Põe do Sport TV. Põe de outra TV. Muda a câmera também de uma forma que não existia dentro do jogo. Tem aí o acesso à segunda divisão. Tem muita coisa cabulosa. Agora, pro vídeo não ficar tão grande, eu vou mostrar aqui algumas faces de jogadores de cada time aí da Série A. Duas ou três de cada um. E depois de alguns europeus. A gente vai pra uma gameplay. Mas lembrando que, cara, praticamente todos os jogadores de todos os times já têm suas faces aqui. São literalmente completas aí no patch. E os caras estão adicionando mais e mais. Esse é o cacá do furacão. Furacão. Dá uma ligada no Canóbio. Atlético Goianiense. Goleiro Ronaldo. Artilheiro do amor. O Wagner Love. Galão da massa com Guilherme Arana. E todos os jogadores aí com tatuagem. No momento, praticamente todos já têm suas tatuagens adicionadas aqui no jogo. Olha só essa atrás da orelha dele. E não é só isso. Obviamente que o braço do Arana tá recheado de tatu. Paulinho, que jogou demais o ano passado aí com a camisa do Galo. Incrível. O Hulk também. Muito bem feito, né não? Comenta aí, velho. Isso aqui é PES 2013, irmão. Ah, vamos mostrar aí também o Gustavo Scarpa no Galo. Everton Ribeiro no Bahia. Inclusive, estamos fazendo uma Master League no PES 2021 100% atualizado. Eu vou até deixar aqui talvez também o link deles pra quem quiser curtir. Quem ainda não sabe. Mas olha o Everton aqui no PES 2013 atualizado. Atacante Everaldo. Inclusive com suas tatuagens. Outro que tem tatuagem é o Vitor Cuesta. Olha só. Aí o Fogão com o Tiquinho Soares. Caraca, mano. Muito bem desenhado. Esse aqui é o goleiro John. Rapaziada, mais uma vez avisando. Eu tô mostrando uma ou duas, três faces de cada jogador. Mas é praticamente o elenco inteiro de todos os times aí. Tão com face, tatuagem que os caras têm, mano. E tudo mais. É muito completo. Na moral. Esse aqui é o Rodrigo Garro no time do Corinthians. Aí o Romero, rapaziada. Naquele esquema. Nosso querido Cássio. O queixão de aço. Time do Criciúma com o goleirão deles. E olha só onde o Marquinhos tá jogando, hein. Marquinhos Gabriel no time do Criciúma também. Arthur Gomes no Cruzeirão Cabuloso. Como eu disse, lembrando se alguma alteração aqui. Alguns jogadores já saíram dos seus times. No momento que eu tô gravando é o mais atualizado. 100%. Mas o mercado da bola tá rodando. Aí também o Lucas Silva. Se mostra o Cuiabá, tem que mostrar o Deivinho. Deivinho com suas tatuagens também. Zagueiro Bruno Alves. Time do Flamengo com o De La Cruz. Gabi, Gabi, Gabi e gol. Dá uma ligada na face do Arrasca, mano. Mas tá muito parecido, véi. E a tatuagem ali também dele, ó. Se liga. Goleiraço Fábio no time do Fluminense. O artilheiro Germancano. Ex-Corinthians, ex-Flamengo. Renato Augusto. Muito bem feito também. Tricolor do Psy, o Fortaleza com o goleirão. Aí o Pikachu, rapaziada. Naquele esquema. Esse é o Thiago Galhardo também com a sua tatuagem no pescoço. Goleirão do Grêmio, Gabriel Grando. Aí o Danadinho do Vila Sante. Soteudo, rapaziada. Naquele pique do moleque doido. Internacional com o Borré. Atacante equatoriano, o Enervalência. Thiago Maia, ex-Flamengo. Sagueiro do Juventude, Danilo Bosa. E esse é o Daniel Guedes. Tá aí no time do Palmeiras, o Hendrick. Esse é o Dudu. Dá um confere como tá maneiro as tatuagens dele. E aí o Rony Rústico. Bragantino, goleirão, Cleiton. Léo Ortiz, que até o momento dessa gravação ainda não acertou com o Flamengo. Esse é o atacante Sorriso. Lucas Moura no São Paulo. Muito perfeito a face do cara, velho. Até a calvície dele tá aparecendo ali na tela. Matador Caleri. E aí o Rames Rodrigues. Vascão da Gama com o Adson, ex-Corinthians. Esse é o Léo Pelé. Atacante Rossi. Rossi. E como eu falei né cara, tem uns caras como o Rossi aí que não são tão assim na prateleira de cima do futebol. Tem suas tatuagens. Jogadores do Juventude. Jogadores do Criciúma. Times com o elenco mais modesto e tal. Também estão nesse esquema. Olha só aí o Paê no Vascão. Thiago Lopes no time do Vitória. Centro-avante incansável também o Léo Gamalho. Esse é o Matheus Gonçalves. E é como eu falei rapaziada, não vou ficar mostrando a face de todo mundo senão a gente vai ficar o dia inteiro. Mas bora mostrar aí o Messi. Olha aí a tatuagem do Messi ficou maneira também ó. No braço direito. Aí o adulto Ney no Uau e Lau. É naquele pique também ó. As tatuagens do Ney. Todas idênticas a da vida real também. Tanto no pescoço, no braço esquerdo, no direito. É desse jeito. Última face mostrando aqui. O robozão ele não poderia ficar de fora. Cristiano Ronaldo. Bora fazer uma gameplay rapidinho mano. Dos times aí com mais torcida no Brasil. Flamengo versus Corinthians. Tinha as opções aqui também de bolas. Olha só a quantidade irmão. Mas é muita, muita bola. Caraca. Você que se liga na Globo. São imagens ao vivo. Caio Ribeiro. Sua expectativa com a mentalista Globo. Boa noite Caio. Boa noite Luiz. A expectativa é de um jogo cheio de emoção. Eu espero um grande jogo aqui. Vamos confirmar as escalações. E mano olha só a narração. Que maneiro né. Eu vou tirar essa narração porque a gente vai jogar. Senão vai ficar falando por cima dela. Mas você vê que o encaixe da narração também é nos momentos mais precisos. É nos momentos perfeitos ali do jogo. Olha só o Gabigol. Botei ele no time titular. Ele é banco hoje. Mas saquei ali o Cebolinha. Tem o Corinthians na bola aérea. Vamos tirar a Rascaeta para encaixar o contra-ataque. Deu no Yuri Alberto. Aí mano a batida velho. Pegou o goleiro. Vamos tentar encaixar o contra-ataque. Gabigol lançou o Pedro. Vamos lá Pedroca. Chega a marcação em cima. Tem ali atrás o Gerson. Dá para experimentar. Preferiu o toque no Delacruz. Voltou para o Gerson. Golaço. Que golaço do Gerson rapaziada. Mete em marcha. Esse patch está incrível. É o patch BM PES atualizado semanalmente. Estou deixando aqui na descrição e no link fixado os contatos deles. Quem não tiver o PES 2013. Fique tranquilo que os caras lá vão te dar uma assessoria. E é muito insano rapaziada. Caraca velho. Vale muito a pena. Esse patch é vendido na Hotmart. Para quem não conhece. A Hotmart é tipo mercado livre. É 100% seguro. Você compra o produto. Se não gostar você devolve. Isso é mano. Dá uma credibilidade a mais né. Muitas pessoas acabam comprando por WhatsApp. De uma pessoa ali que nem conhece. O cara vai lá te dar um golpe. Ou não te entrega o que prometeu. Esse aqui mano. Eu assino embaixo. E ele é só para PC. É notebook. Funciona até em PC fraco. Tudo tranquilo. Não precisa ter um computador potente. Ou um notebook potente. É um jogo mano. Que vale muito a pena. É o melhor PES da história. Vamos ficando por aqui rapaziada. Tamo junto sempre. E até a próxima. Valeu todo mundo. Valeu todo mundo.